O que você quiser e puder, tá bom? Eu acho que são vários comentários que quase que assim é uma... define um pouco uma agenda de trabalho para o tema, sabe? Porque eu acho que tem várias questões que eu fui identificando nas falas que são preocupações absolutamente necessárias, legítimas, né? Começando ali pela questão de direitos básicos e até de quem consome o poder do consumo, que eu acho que é uma questão muito de segurança alimentar, né? Das populações que estão envolvidas no extrativismo e tal. É uma questão absolutamente necessária de ser incorporada nas propostas, nas análises. Eu lembro que eu li um artigo, já faz um ano, uns dois anos, por aí, de um estudo acadêmico da universidade que pegava vários dos projetos de ONGs com comunidades na Amazônia e observava, que tinha essa questão da geração de renda como um dos pilares, e observava quanto desses projetos promovia um indicadorzinho que é aquela questão de mudança de classe social. Da E para D, da D para C e tal. Praticamente nenhum. Me chocou aquilo porque vários daqueles projetos estudados, de certa forma, eu tinha ou visitado, eu tinha tido algum tipo de envolvimento quando eu trabalhava pela Imaflora. Então, eu acho que essa é uma questão central. Claro que esse não é um indicador melhor, estou usando só como uma analogia, assim, de que essa é uma questão que não pode ficar de fora dessa conversa. Então, acho que ela é muito bem-vinda. Não acredito que a gente vai ter resposta de falar assim, não, tem uma fórmula para fazer isso. Mas eu acho que a gente precisa realmente reconhecer a importância disso, porque tem riscos intrínsecos de a gente ficar reproduzindo um modelo que reproduz pobreza, que não aumenta acesso a direitos fundamentais. Então, acho que essa é uma questão absolutamente fundamental. Na questão de comunicação e papel da internet, foi legal ter trazido, porque acho que a gente não tinha falado disso ainda, mas eu vejo, assim, vários naquilo que eu já falei, de contar as histórias, disseminar as histórias por meio das redes sociais e tal. Mas tem um outro componente que foi um pouco tratado pelo Ismael, que é a questão do comércio digital, que, de certa forma, dá para fazer uma ponte com a questão de escala. escala sem mudar a cultura e a forma de vida de quem está produzindo. Porque, junto com essa possibilidade da internet, traz para a gente de e-commerce, do comércio digital, tem uma questão também que está se expandindo muito, que chama economia do compartilhamento. Essa coisa tipo Airbnb, Uber, é um exemplo péssimo, porque, nesses casos, também tem reprodução de modelos ruins. Mas só para dizer, assim, que essa questão de economia do compartilhamento por meio de plataformas digitais, você consegue, de certa forma, balancear quando você tem uma demanda muito grande e, numa rede grande e descentralizada, organizar a demanda em relação à capacidade de oferta. E, se você tem alguns critérios, como esses que Origens coloca, de preservar o modo de vida, de não ser superior à capacidade, de ter o protagonismo das comunidades em decidir, por si só, qual o volume, quanto que quer produzir, acho que tem aí, associado à Amazônia 4.0, algo superinteressante de ser explorado nessas plataformas de comercialização que você compartilha demanda e oferta de produtos respeitando um determinado ritmo. E, para finalizar, eu queria só fechar com um comentário. Eu sei que o André Baninho já falou de várias coisas, mas eu peguei uma coisa aqui, que até nem deve ser a mais importante de tudo o que ele falou, mas é a questão da nota fiscal e você aparece lá. Eu achei isso superinteressante, porque, de certa forma, e é superdifício, burocrático, chato, mas ontem a gente teve uma conversa interessante que eu queria compartilhar, porque, quando você compartilha a ideia, ela ganha vida e outras pessoas podem fazer também. Que é essa questão da oportunidade que talvez a gente tenha agora, com uma potencial possível, quem sabe, reforma tributária, de se colocar coisas importantes para os produtos da sociodiversidade nessa reforma, que pode fazer, de repente, se a gente acertar bem, pode fazer uma diferença enorme em facilitar coisas como emissão de nota fiscal, coisas como tributos que são pagos. Enfim, nem é uma área que eu navego bem, mas acho que a gente tem uma oportunidade aqui, dado que esse tema está sendo discutido, com várias vertentes, num nível super... Que talvez a questão da sociodiversidade passe até meio desapercebido ali no debate no Congresso, mas eu acho que a gente deveria juntar algumas organizações e tentar discutir, identificar quais são os gargalos tributários e tentar, nas discussões de reforma tributária, colocar alguma proposta que pode fazer uma baita diferença e facilitar. Aquela coisa que a Nurit falou, a gente faz, 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 mas o nosso é mais caro que quem não está fazendo. Será que de uma forma tributária a gente não consegue reverter esse jogo? Acho que é um ótimo desafio colocado para todos nós. Valeu, obrigado.